Eterna mágoa O homem, por sobre quem caiu a praga da tristeza do mundo, o homem que é triste, para todos os séculos existe e nunca mais o seu pesar se apaga. Não crê em nada, pois nada há que traga consolo à mágoa a que só ele assiste. Quer resistir, e quanto mais resiste, mais se lhe aumenta e se lhe afunda a chaga. Sabe que sofre, mas o que não sabe é que essa mágoa infinda assim não cabe na sua vida. É que essa mágoa infinda transpõe a vida do seu corpo inerme e quando esse homem se transforma em verme, é essa mágoa que o acompanha ainda. Para ler outros poemas, acesse www.poeteiro.com Contato Iba Arroba Ibamendes www.poeteiro.com 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 www.poeteiro.com